Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa última live de 2020 sobre os cursos de graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Nós fizemos essas conversas ao vivo para oferecer para os vestibulandos uma boa oportunidade de conhecer detalhes dos cursos e das diferentes áreas de atuação, ajudando, então, a todos a fazerem escolhas mais informadas para o vestibular 2021 da Unicamp. Hoje, nós estamos aqui com professores e alunos da graduação em Engenharia de Produção. E cada um deles vai trazer para vocês, então, diferentes assuntos relacionados ao curso, à Unicamp, à atuação em Engenharia de Produção, mercado de trabalho, etc. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas e a gente vai conversando, ok? Essa nossa conversa ao vivo vai para a duração de aproximadamente uma hora e meia. E nessa primeira rodada, todos vão começar se apresentando e falando para vocês os tópicos que eles vão abordar, tá? Na segunda rodada, cada um dos nossos convidados vai desenvolver, então, os tópicos e responder algumas perguntas que vocês podem já ir enviando aí nos comentários. Se vocês quiserem direcionar as perguntas, só escrever o nome da pessoa e direcionar as perguntas também, tá? A gente vai tentar responder todas as perguntas. Um último recado, pessoal, todas essas lives, elas estão gravadas, essa, inclusive, de hoje vai ficar gravada e disponível no nosso canal do YouTube da faculdade, tá? Da Faculdade de Ciências Aplicadas, Unicamp, no YouTube, vocês procuram, eu já vou encontrar lá. Então, a gente vai começar e desde já eu quero agradecer muito a presença de todos, né? Inclusive, dos professores Paulo Inácio e do professor Kleber, que são os atuais... Professor Kleber, atual coordenador do curso, professor Paulo Inácio, atual vice-coordenador. E do Rui também, que é do Centro Acadêmico de Manufatura e Produção, que já estão aqui na tela, né? Nós temos seis pessoas na tela, mas nós temos mais quatro pessoas hoje que vão conversar com vocês, que são a Stéfana, a Isabela, a Andréia, a Renata, e elas estão aguardando para entrar na tela, para serem apresentadas também. Então, todos aqui vão se apresentar, Giovanni e o João estão no começo do curso aí, entraram agora, são caloros, então a gente vai fazer aquela primeira rodada de apresentação. Professor Kleber, obrigada de novo pela presença e pela oportunidade, né? Que a gente está oferecendo aí para todo mundo e, por favor, fica à vontade. Legal, Cris. Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui nessa live com vocês. É um grande privilégio falar para tanta gente que pode, muito em breve, ser nossos alunos e participar dessa comunidade maravilhosa, que é a comunidade da Unicamp, a comunidade da FCA, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Me apresentando, né? Meu nome é Kleber Rouko, eu sou professor na FCA desde 2015, no curso de Engenharia de Produção, né? A minha formação de graduação, eu fiz Engenharia Agronômica, mas o mestrado e o doutorado eu fiz na Engenharia de Produção, especificamente numa área da produção, que é uma área bem aplicada, chamada Pesquisa Operacional, no qual a FCA tem destaque. Temos vários docentes na área de Pesquisa Operacional e temos destaque nisso, né? Eu vou falar isso depois. A minha parte, né? Eu vou trazer nessa live um pouco do corpo docente do nosso curso de Engenharia de Produção. Eu vou falar um pouco dos intercâmbios internacionais, das parcerias que temos com as universidades do mundo e também vou discutir um pouco sobre a localização de Limeira frente às empresas que temos ao redor da região que permite que os nossos alunos façam estágio e consigam postos de trabalho de uma maneira facilitada na região que estamos, né? Tá bom? Obrigado, viu, Cris? Obrigado a todos. Obrigada, professora. Eu já vou colocar outra pessoa na tela, então já já você volta também para a tela, tá? Obrigada. Professor Paulo, pode ficar à vontade. Só ligar o microfone, professor, desculpa. Tem que ligar o microfone. É verdade, são experiências de live. Boa noite. É, todo mundo começando. Fica à vontade, professor. Bom, vou começar de novo. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Também acredito que será uma grande chance de ter sobre o curso da FCA, curso de Engenharia de Produção. Falando um pouco de mim, eu sou engenheiro de produção, de formação na graduação. Fiz doutorado na área de engenharia civil. Estou na FCA com dedicação exclusiva desde 2014. E trabalho hoje na área de cadeia de suprimentos, pesquisas voltadas também a sistemas produtivos, com lima, no fecrim, na área de saúde, que são áreas que a gente identifica com muita força para a atuação do Engenharia de Produção. Eu vou falar um pouco e debater com vocês sobre o nosso TCC, as oportunidades que a gente tem de integração com a empresa da região de Nimeira e com algum tipo de destaque que a Engenharia de Produção hoje tem, principalmente na sua concepção de curso, o que seria realmente a proposta da Engenharia de Produção. Novamente, espero que vocês se aproveitem bastante e muito obrigado. Obrigado, obrigado, professor. Você quer falar? Depois a Giovana, o João e a Andréia, e depois eu coloco as outras meninas também, gente. Ok. Boa noite, meu nome é Rui, sou diretor de projetos do CAMP, centro acadêmico de manufatura, engenharia de manufatura e produção da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Entrei em 2019 também, faz pouco tempo que eu estou na faculdade, e basicamente isso, eu faço parte do CAMP e vou estar falando mais um pouquinho sobre o centro acadêmico e a função dele na faculdade, que acredito que os novos ingressantes vão aprender muito e vão utilizar muito o CAMP durante a graduação. É isso. Muito legal. Obrigada, Rui. Giovana? Oi, boa noite para todo mundo. Meu nome é Giovana. Eu estou no meu primeiro ano de Engenharia de Produção. Atualmente, eu faço parte do MTE, uma organização da Unicamp Primeira, especificamente do setor de marketing, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência como caloura, né? E é isso, basicamente. Muito bom. Obrigada, Giovana. João, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é João Augusto. Eu também sou caloura em produção. A gente ficou só uma semana na faculdade, mas tudo bem. Eu vou falar um pouco como é conseguir uma moradia lá em Nimeira e como foi a minha experiência no dia da recepção. Muito jóia. Obrigada, João. O João ficou uma semana presencialmente, né? Assim como a Giovana também, uma semana presencialmente, só na recepção de calouros. E daí já passaram, infelizmente, da pandemia, né? Para as aulas online. Mas vamos voltar para o campo, gente. Está chegando a hora. Vamos torcer. Andréia, por favor, fica à vontade. Obrigada, João e Giovana. Obrigada, Cris. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia. Eu sou alumna da Unicamp. Então, eu formei em engenharia de produção em 2015. Eu entrei em 2010. Então, eu fui a segunda turma aí do campus da engenharia de produção. Durante a graduação, eu fiquei três anos na empresa júnior. No último ano da empresa júnior, eu também fui conselheira, tanto do conselho das empresas júniores da Unicamp, então, que reúne todas as empresas júniores da Unicamp, quanto da Federação do Estado de São Paulo. Depois disso, eu fiz um ano de iniciação científica, bolsista do CNPQ, então, com a Bolsa PIVIC, muito focada em logística. Depois, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, então, eu fiz intercâmbio no Reino Unido por um ano. E aí, na volta, eu já comecei a estagiar, entrei no mercado de trabalho. Entrei logo na P&G, então, na Procter & Gamble, que é bem de consumo, então, dona das marcas Pantene, Pampers, Gillette, um monte de marcas assim. Fiquei por cinco anos na P&G. E, durante esse tempo, eu também fiz uma especialização em economia, na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E agora, eu estou no Quinto Andar, que é uma startup unicórnio, também focada, trabalhando nessa parte de inteligência de mercado. Então, eu fiz uma carreira inteira em inteligência de mercado. Tem mais ou menos seis anos que estou aí no mercado. E hoje, me chamaram aqui, me convidaram para falar um pouquinho sobre essa parte de mercado de trabalho, focado em como que é o pós, né? A graduação para quem é engenheiro de produção. Espero tirar todas as dúvidas de vocês. Muito legal. Obrigada, Giovana. Stephanie, por favor. Oi, eu sou a Stephanie. Eu também sou aluna egressa. Eu me formei no ano passado, então é um pouco mais recente. Eu vou contar um pouco para vocês como está o mercado de trabalho, mesmo com a pandemia. Eu já passei por empresas de consultoria, como Alvarez e Marçal, Ambev, startups. Então, se vocês têm dúvidas sobre o que o engenheiro de produção pode fazer, a gente pode fazer tudo, a gente pode estar em tudo. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, ou ao final do curso também, vocês podem perguntar para mim, que a gente está disposto a tirar as dúvidas de todos. Obrigada. Muito legal. Obrigada, Stephanie. Isabela? Boa noite, pessoal. Eu entrei em engenharia de produção em 2016. Atualmente, eu estou no último semestre do curso. Estou estagiando na empresa Siemens, que para quem não sabe é de geração e distribuição de energia. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre experiências extracurriculares que eu tive na faculdade, o que essas experiências trouxeram de interessante para mim, né, extra. E vou falar também sobre essa parte de procura de estágio, o que o curso me ajudou no meu estágio. Muito bom. Obrigada, Isabela. Bom, acho que a gente completou a primeira volta com todas as nove pessoas que estão aqui hoje com a gente. Então, eu vou colocar, de novo, o professor Kleber e o professor Paulo já estão na tela. Então, quem vai começar vai ser o João, a Giovana e os dois professores, tá, gente? E depois o Rui, então, que eu vou colocar também agora na tela. A Stephanie e o pessoal todo já voltam, as outras meninas. Vamos lá, então. Professor Kleber, por favor, pode ficar à vontade. Pode ligar o microfone, professor. Ah, é a Renata, desculpa, gente, a Renata se apresentar. Foi um erro meu aqui, falta a Renata se apresentar. Professor, já ligou? Já está com o microfone ligado? Pode apresentar, Cris. Tranquilo. Tá bom, só um minutinho, então, professor, só um momento. Ô, Renata, desculpa. A Renata, gente, ela também está em estágio. É muita gente hoje, a gente está com nove pessoas, então, eu me confundi aqui. A Renata está em estágio, também vai falar, vai se apresentar para vocês aí. Pode ficar à vontade, Renata. Ficar tranquila. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Meu nome é Renata, e assim, como a Isa, eu estou no meu último ano de graduação, meu último semestre, e atualmente eu faço estágio na Oji. A Oji é uma holding japonesa, e aqui no Brasil ela faz papel térmico. Bom, dentro do meu estágio, eu estou na parte de planejamento e controle de produção, mais focada para a parte de planejamento, e hoje eu pretendo contar um pouco sobre a minha experiência dentro da universidade, sobre as organizações que eu fiz parte, e como elas me auxiliaram para conseguir o que eu consegui hoje. Então, boa live a todos. Excelente. Muito obrigada, Renata. Gente, então, vocês estão vendo, são muitos assuntos, muitos tópicos diferentes, vocês vão ter uma oportunidade, essa realmente é uma oportunidade aí única para vocês estarem muito bem informados quando forem fazer, então, a escolha no vestibular, tá bom? Então, vamos colocar o professor Kleber de novo aqui na tela, que ele vai recomeçar, então, a segunda rodada de assuntos aí com a gente. Professor, fica à vontade. Obrigado, Cris. Bom, falando um pouco do corpo docente, do curso de engenharia de produção, e também da Unicamp de uma forma geral, praticamente todos são doutores. É o último estágio do estudo na universidade, né, formal. Então, o corpo docente nosso é muito qualificado, muito qualificado. Todos os alunos recebem aulas com especialistas, não são pessoas que não têm conhecimento profundo da área. Todos são muito estudados e sabem muito bem aquilo que vai ensinar. Então, isso é uma característica do nosso curso de engenharia de produção e da Unicamp de uma forma geral, né? Esse é um ponto que eu trago de diferencial. Outra coisa que eu destaco é que na Unicamp, na FCA, tem laboratórios. Então, tem laboratórios de pesquisa. Então, o aluno, pouco tempo depois, ele vai tomar contato com pesquisa, com aquilo que se desenvolve de novo. Então, isso é muito enriquecedor. Não se forma somente o aluno para ir para o mercado de trabalho, mas sim muitos pesquisadores que ficam depois na universidade, viram pesquisadores ou professores, e professores, podem ser formados no nosso curso. Isso é uma coisa muito importante a destacar. E durante todo esse período, alguns dos alunos, eles vão citar isso, eles acabam fazendo iniciação científica, que é justamente desenvolver uma pesquisa junto com o docente, com frequência, esse aluno acaba tendo uma bolsa de estudo, seja da Unicamp, seja de uma agência de fomento, que permite que ele se dedique a essa pesquisa. E ele acaba se desenvolvendo de uma maneira muito grande. É um diferencial enorme em comparação ao aluno que não faz. E lá, no nosso curso, na Engenharia de Produção, no Unicamp, isso é possível em diferentes áreas dentro da Engenharia de Produção. Desde áreas como a pesquisa operacional, otimização, cadeia de suprimento, ergonomia, qualidade, gestão de projetos. Ali temos docentes de diversas especialidades, especialistas que podem orientar esses alunos. Então, eu destaco isso. E uma característica do curso da Unicamp, de uma forma geral, da Engenharia de Produção, é ter muito convênio com universidades no mundo todo. Então, o aluno, a Unicamp tem um departamento, um escritório de internacionalização, com muitos editais para intercâmbios, para estudar em vários locais do mundo. Na Engenharia de Produção, temos até um acordo com uma universidade francesa que o aluno pode ir para o exterior para fazer duplo diploma. Então, ele acaba tirando esse diploma lá na França e no Brasil. E é engraçado, porque eu posso confessar uma coisa, eu fui cobaia desses programas. Na época, eu estudava na USP, eles selecionaram alguns alunos para ir no programa com a FITEC, para ver se dava tudo certo, se os alunos acompanhavam os cursos, que isso não existia na época. E caso a gente acompanhasse os cursos e passassem as disciplinas, a USP, no caso, ia assinar esses acordos. E isso depois foi para o Alicamp, foi para várias, e hoje tem uma bolsa chamada Bolsa Braftec, que é a formação de engenheiros na França. É uma bolsa do governo para as universidades, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o país, para fazer engenharia na França, duplo diploma. Então, lá na FCA, temos isso. Temos esse duplo diploma. O aluno pode ir para a França fazer duplo diploma. E, como eu disse, tem várias universidades, Alemanha, Universidade de Hamburgo, Itália, Milão, tem várias, Espanha, que os alunos vão, passam um tempo, e depois voltam totalmente diferentes, com uma experiência internacional que é nítida quando o aluno volta e mostra isso. Então, lá temos a oportunidade disso. E, por último... Professor, a partir de que semestre que os alunos já têm essas oportunidades? Então, normalmente, os dois primeiros anos o aluno fica fazendo as esquinhas básicas. No terceiro ano, no quinto semestre, ele já começa a se articular para sair. Já começa a se articular. E, com frequência, no quarto ano, ele sai. No quarto ano, ele sai. No quinto, ele volta, ou ele faz um estágio fora, o que é totalmente possível. Volta e forma. Então, o quarto ano é o ano que o aluno vai encaixar essa grade para ele ir para o exterior. Perfeito. E, por último, eu quero falar que o curso de engenharia de produção em Limeira, ele, geograficamente, ele está bem posicionado. Por quê? Porque não temos nenhum outro curso de engenharia de produção numa universidade pública na nossa região. Depois, a gente vai para São Carlos, a gente vai para São Paulo, mas lá na nossa região numa universidade pública é Limeira. Então, as empresas olham com bons olhos para os nossos alunos. São bem formados e têm muitas empresas de diferentes ramos. Metal mecânica é um destaque. Agroindústria, também, e alimentos processados de uma forma geral. Então, o aluno que quiser ficar na nossa região e ir para São Paulo, ele consegue se colocar sem grandes dificuldades. Porque está bem formado, e as empresas gostam, elas procuram, procuram desde o estágio, muito antes de estar formado, desde o estágio, as empresas se aproximam, como que estão os formados. estudos. Então, assim, a gente está muito contente com todo esse resultado. O curso não é tão antigo, mas está muito bem consolidado, está muito bem estruturado. Então, acho que nessa primeira rodada é isso que eu gostaria de ter falado, Cris. Obrigado. Obrigada, professor. A gente também, na comunicação, a gente recebe, às vezes, professor, e-mails de empresas querendo divulgar vagas também, inclusive. Não é o único canal que elas procuram, com certeza, elas devem procurar vários canais aí, mas a gente recebe na comunicação também. Obrigada, professor Cléber. Obrigado. Professor Paulo, por favor, pode ficar à vontade. Ok, estão me ouvindo, não é? Sim, todos vão ouvir. Ok, muito bem. Vou falar um pouquinho da engenharia de produção na sua forma. É um curso recentemente, novo na FCA, começou em 2009, mas o curso de engenharia de produção já existe no Brasil há mais de 30 anos. Existe já uma associação brasileira de engenharia de produção, há vários eventos organizados pelo grupo que trabalha com engenharia de produção, professores, alunos, existem até encontros regulares de coordenadores de cursos de engenharia de produção, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, é um curso que já tem uma certa consistência na sua aplicação. A diferença básica de engenharia de produção é que ele olha o sistema produtivo de uma organização de uma forma geral. Muitas vezes o pessoal confunde engenharia de produção com engenharia industrial, porque no inglês ele vem de uma similaridade na indústria ou engineering. Muitas vezes o pessoal acha que a engenharia de produção é uma engenharia de gestão, mas não é uma engenharia de gestão, apesar de incorporar muitos conceitos de gestão, como engenharia econômica, como análise de investimento, custos, mas ela atende, como o professor Kramer falou, uma série de áreas diversas. O principal foco dela é esse olhar de sistema produtivo integrando o produto e o processo, o seu desenvolvimento de uma forma que ele caracteriza a qualidade, sequenciamento, planejamento, controle de produção, arranjo físico, uma série de atribuições. O que difere um pouquinho de outras engenharias, por exemplo, a mecânica, ou a própria manufatura que nós temos hoje na FCA, mas é muito integrada conosco, que olha muitas vezes a transformação do material na sua característica física, a sua estrutura de compostos, a sua estrutura de ferramentas que interferem nessa composição. A engenharia de produção é mais ampla nesse aspecto por olhar mais esse foco sistêmico. Isso permite que o engenheiro de produção tenha também uma diversidade de atuação. Ele pode ir tanto com o olhar para a indústria, com os segmentos que o professor Kramer falou, mas pode ir para serviços também. A engenharia de produção, vocês vão ouvir alguns testemunhos de alunos nossos que foram para a consultoria, atuaram, atuam em engenharia de produção, que não são, às vezes, só nossos alunos na área de saúde, tem muitos engenheiros já atuando em processos, mapeamento de processos e melhoria, incorporando os conceitos da área de qualidade. E na FCA, com todas as características positivas que o professor Kramer falou, poderíamos até elencar mais nessa infraestrutura que a gente está trabalhando continuamente, existe uma preocupação que, junto com os professores da engenharia de manufatura, principalmente a coordenação da manufatura, a gente procurou promover o aluno no seu TCC ir para a prática de mercado, formar um aluno mais aplicado. E nós fizemos alguns combinos com a empresa, não diretamente com a empresa, mas com a entidade que representam essas empresas, de tal forma que a gente possa fazer uma renovação, um cotidio de empresas que os alunos são enfrentar um problema real e buscar essa solução. Nós até fizemos uma, virou já o tema de um, de capítulo de livro, no Encontro Nacional de Coordenação de Direito e Produção, onde a gente propôs um livro chamado Relato de Experiências. Então, a gente chamou isso de Laboratório da Vida Real, que é o aluno e a solução de problema enfrentar esse dia a dia, enfrentar essa lógica de poder trabalhar com a linguagem inteira antes de ele concluir. Então, além da oportunidade do estágio, que é uma coisa muito positiva, nessa perspectiva do mercado, você tem a oportunidade durante o seu curso de se integrar. Além disso, tem empresas júnias dentro do curso que permitem o aluno também entrar nessa lógica de prática. E essas empresas júnias são apoiadas por professores que permitem que esses trabalhos possam ser mais próximos também do real. Então, a gente procura incentivar o aluno, dar esse desafio de que ele vá ao mercado, que ele vá se destacar e buscar aprimorar não só a parte teórica que é muito bem fundamentada, mas como colocar essa prática na sua vivência durante o período do curso. Eu vejo isso como muito positivo e fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar desenvolvendo isso junto com a FCA e promovendo esse crescimento com os nossos alunos. Acho que é isso, Cristiane. Depois eu fico também à vontade em prol das dúvidas que possam surgir. Obrigado. Obrigada, professor. A gente tem aqui, professor, o André, ele queria saber a partir de que semestre é possível já fazer estágio no curso? O estágio obrigatório é permitido a partir de que ele tem 45% do curso concluído, que é a lógica de integração dele. Então, isso normalmente acontece quando ele está a partir do quarto ano dele. O Engenharia de Produção é um curso de cinco anos de urno integral e a gente tem uma curva de comportamento. Normalmente, ele começa com um conjunto, é quase uma curva mesmo de gáudio. Então, um conjunto de créditos que ele vai fazendo, aí ele vai crescendo essa curva entre o segundo e o terceiro ano, para o quarto e o quinto ano, ele vai descendo para justamente no último ano ele ter mais tempo para fazer esse estágio. Então, as disciplinas que ele faz no último ano são disciplinas de estágios eletivos, onde ele completa o currículo dele para fazer essa lógica de estar disponível para o mercado. Então, a partir de 45% do curso ele faz o obrigatório. Existe a oportunidade de ele fazer outros estágios extracurriculares, outros estágios de verão, que às vezes são oferecidos também, mas isso é analisado caso a caso. Existem regras hoje que estão estabelecidas pela Unicamp e normalmente quando a gente tem esses acordos com a bênção de disponibilidade a gente procura adaptar dentro dessa regra de oferecimento. Nós temos no site inclusive da FCA um link dentro da área da diretoria de ensino que orienta como seria essa regra de estágio que a gente possa estar trabalhando com o aluno. Mas normalmente nossos alunos têm uma boa opção de estágio no mercado para poderem poderem trabalhar na sua formação. Como eu disse em diferentes áreas de atuação. Ótimo. Muito obrigada, professor. Eu vou colocar aqui para vocês, gente o professor mencionou então o link da diretoria de ensino enfim eu vou colocar para vocês o link do curso de engenharia de produção que é o link do nosso site. Já coloco para vocês aqui nos comentários também e aqui na tela. Professores, obrigada. Vou colocar então os próximos alunos e já voltamos para continuar o diálogo. Obrigada. E Renata. Vamos lá, Rui por favor fique à vontade. Boa noite mais uma vez no Rui eu faço engenharia de produção na Unicamp eu vou falar um pouquinho sobre o CAMP o Centro Acadêmico das Engenharia de Manoportura e Produção que nada mais é que uma entidade que faz uma ponte entre o aluno e a coordenação do curso e os professores ele possibilita esse diálogo desse trio das entidades. Ele também tem o objetivo de pegar as demandas durante as aulas pontos de melhoria contínua sobre as aulas algumas demandas também de horários auxilia o aluno fazer as matrículas a cada semestre organizar as grades o CAMP também faz divulgação de visitas técnicas estágios palestras recepção dos caloros também e informações gerais da Unicamp seja intercâmbios e os projetos que a Unicamp vem fazendo a gente tem Conecta Camp que faz toda essa parte de estágios que faz a divulgação dos intercâmbios cursos profissionalizantes e o Informa Camp que faz os informativos da Unicamp seja sobre os projetos como o Inova Unicamp que são projetos da Unicamp sobre startups ou também sobre bolsas auxílio auxílio site tudo quanto é dúvida que o aluno tiver ele pode estar recorrendo ao CAMP para estar tirando dúvida e estar se guiando no curso o CAMP serve como um parceiro do aluno um guia na graduação onde ele pode se apoiar e basicamente qualquer demanda qualquer dúvida que ele tivesse no curso dificuldade ele pode estar recorrendo ao CAMP então é mais ou menos isso é basicamente isso essa entidade aí qualquer dúvida eu vou postar o link também nos comentários do Facebook do CAMP para vocês estarem seguindo as redes sociais entendendo melhor sobre e qualquer dúvida é só mandar no chat do Facebook e a gente vai estar respondendo mas é basicamente isso muito legal obrigada Rui então o CAMP pessoal a Thaisi também está colocando as redes sociais do CAMP lá o Rui vai colocar os links nos comentários do Facebook o CAMP é o centro acadêmico então são alunos que se juntam para enfim conversar sobre o curso conversar com os professores sobre as aulas e é uma oportunidade também muito interessante de socialização não é Rui? exatamente o CAMP ele faz essa ponte com os professores com os alunos tanto na recepção do aluno desde a entrada dele na Unicamp na recepção no primeiro dia da matrícula o CAMP vai estar lá já te auxiliando te ajudando dando dicas até ao longo do curso no final do curso quando você estiver precisando de estágio você tem o CAMP faz divulgações visitas técnicas os cursos profissionalizantes também para cada área ou alguma demanda que você tem como professor ou alguma disciplina enfim o CAMP ele vai estar sendo o seu braço direito vai estar sendo o seu parceiro durante a graduação de ambos os cursos seja tanto de produção que a gente está fazendo aqui na live e tanto de manufatura que também fica na FCA na Universidade de Ciências Aplicadas da Unicamp exatamente são dois cursos essa hoje é a live então de engenharia de produção a semana passada a gente fez de engenharia de manufatura o CAMP é o centro acadêmico das duas engenharias então a live anterior da engenharia de manufatura vocês encontram no nosso canal do YouTube já está lá disponível e essa aqui quando acabar hoje também vai para lá que está disponível obrigada Rui obrigada Rui até daqui a pouco até depois gente a Giovana você quer você quer falar Giovana pode ser você tudo bem boa noite novamente meu nome é Giovana e eu estou no primeiro ano de engenharia de produção na Unicamp falando um pouco de como foi escolher o curso de engenharia de produção eu acho que desde muito nova eu já tive muito mais tendência para de exatas e com os 14 anos eu fiquei eu vou fazer engenharia só que eu não tinha noção nenhuma de qual engenharia eu ia fazer era muita questão de não conseguir me imaginar fazendo nada nenhuma outra engenharia até que um dia uma amiga minha me falou de engenharia de produção falou que achava que combinaria comigo não sei eu fui pesquisar mais a respeito e assim falar que foi amor à primeira vista assim que comecei a ler e pesquisar cada vez mais fui me interessando mais e mais e logo no começo do ensino médio já tinha cravado que era o que eu queria tá que ano passado pode falar perdão interessante bem legal ano passado teve aquela crise de terceiro colegial eu cheguei a prestar outros vestibulares cheguei até mesmo a prestar direito muito aleatório mas acabei indo para a engenharia de produção mesmo e um dos fatores fundamentais para escolher a Unicamp além do grande renome que ela tem ela é muito bem reconhecida esse ano tem os top 3 das melhores da América Latina é a questão do auxílio estudantil até queria falar um pouco sobre isso a Unicamp ela é muito boa nesse quesito as bolsas SAIS são ótimas eu moro na divisa com o Paraná moro muito longe muito também não moro longe de Nimeira e assim não teria como eu me manter na faculdade se não fosse pelo auxílio a bolsa SAIS né Giovana SAIS é o serviço de atendimento ao estudante tá pessoal que é um serviço que existe na Unicamp pode falar mais Giovana como foi a sua contato lá com o SAIS que bolsa você tem é super interessante acho o pessoal saber disso mesmo então quando eu passei eu entrei na verdade por medalha olímpica então eu sinceramente nem tinha não esperava tanto assim passar foi uma surpresa pra mim e eu já tava até instalada em outra cidade matriculada em outra universidade tava morando com minha família daí eu passei na Unicamp e fui conversar com outros veteranos que já tinham bolsas e tudo mais pra mim ver como que era o processo seletivo trocar uma ideia a respeito disso e foi pesquisando assim entrando no site também do SAIS que é muito bem explicadinho fui fiz o processo seletivo e consegui eu atualmente tenho a bolsa BAM que é de auxílio moradia o BITA e o auxílio alimentação que já são uma ajuda e tanto ótimo Giovana muito bom depois a gente coloca o link também pessoal do serviço de atendimento ao estudante então que é o SAIS da Unicamp nós vamos colocar nos comentários tá esses auxílios pessoal são auxílios financeiros né que são oferecidos pela Unicamp conforme uma avaliação que se faz da situação do aluno né da família do aluno a Universidade Pública Brasileira oferece essas oportunidades pros alunos poderem cursar a sua graduação e integralmente enfim né sem ter que até porque o curso é integral né não tem como trabalhar e fazer o curso né no caso é o curso de engenharia de produção tá bom muito obrigada Giovana então gente perguntas podem enviando aí comentários tá perguntas podem enviando aqui no no Facebook o Nicolas já vamos responder essa pergunta Nicolas obrigada Giovana se você lembrar de mais alguma coisa só chamar tá a gente volta também pra você continuar falando João obrigado obrigado João por favor pode com a vontade obrigado Cris boa noite a todos eu como já falei eu sou calouro como é Giovana e eu queria falar um pouco agora de questão de moradia porque a enorme maior parte das pessoas que vai estudar em Limeira normalmente não é de Limeira então eu queria falar um pouco como a comunidade os veteranos a própria escola também a Giovana já falou eles dão apoio pras pessoas pra ajudar nisso eu queria falar no tempo que eu fiquei na faculdade eu morei numa república e tem um lance que as repúblicas pelo menos no primeiro mês você pode morar em alguma delas sem pagar é o apoio que o pessoal te dá e você também pode ficar transitando entre elas então você pode sair de uma e pra outra pra você conhecer mesmo eles não estão tentando te convencer a morar lá não é exatamente isso é mais um apoio que eles te dão por exemplo eu se você porque tem muita gente que passa de quinta sexta chamada que provavelmente vai ter que sair da sua cidade e ir pra Limeira assim nas pressas esse pessoal geralmente não tem nenhum lugar pra morar vai ter esse pessoal geralmente vai acabar indo pra república e esse é o apoio que eles dão pra vocês que eles vão acabar dando e nisso vocês podem ver se você gosta de vai querer morar em república ou vai escolher mesmo ficar alugar um apartamento ou alugar um alugar uma kitnet dividir com alguém né sim também daí você pode você tem tempo pra se planejar porque daí porque tipo não precisa correr e alugar já uma coisa com pressa né exatamente os próprios veteranos vão ajudar você a tomar essa decisão porque é muito comum alguém chega lá não saber o que fazer alugar um apartamento caro e com contrato que não pode quebrar que normalmente o pessoal faz contrato de um ano e isso é problemático às vezes então você tem essa oportunidade de ficar numa república não pagar nada e já ir se planejando o que fazer perfeito perfeito é a gente tem a associação das repúblicas de Limeira repúblicas universitárias de Limeira a Arui né não sei se você conheceu João mas é uma organização estudante eu acho que você deve ter conhecido né acho que eles tinham na no dia dessa recepção acho que eles tinham um representante lá isso no dia da recepção pessoal as organizações estudantis ficam todas lá no nosso espaço aberto lá entre os prédios de ensino as organizações estudantis são isso mesmo são grupos de alunos de alunos né dos diferentes cursos de graduação que a gente tem lá na faculdade de ciências aplicadas da Unicamp são seis cursos de graduação né ficam todos lá e essas essas organizações estudantis elas são empresas juniores são são por exemplo o Baja né um grupo que constrói carro de competição universitária a Renata tá com a camiseta do Baja ali ela vai falar pra vocês daqui a pouco sobre isso enfim são grupos de alunos que se alunos que se reúnem com diferentes objetivos e o pessoal aí vão lembrando das suas experiências pessoais gente os alunos pra falar mais pro pessoal aí sobre as organizações estudantis o pessoal o pessoal das repúblicas me deram todo apoio eles me levaram pra conhecer várias repúblicas até escolher uma que fosse mais parecida comigo e é isso eu fiquei demorando lá por uma semana não paguei nada foi muito bom muito legal o Nicolas tá falando aqui ó rap reprodução que ele recomenda aí ó veteranos receptivos conheça o ano que vem em seis minutos da FCA é gente tem que conhecer mesmo né conhecer pra ver se quer morar em república ou né prefere outra coisa mas realmente as repúblicas são reconhecidas numa organização estudantil que é a Associação das Repúblicas de Limeira né elas têm inclusive bastante responsabilidade fazem parte da diretoria da faculdade enfim os pais podem conhecer né as repúblicas não é João? Ah sim meus pais me acompanharam nesse momento aí daí eles foram embora sim isso isso mesmo João obrigado então até daqui a pouco vamos gente conversar com a Isabela boa noite obrigada João boa noite a Isabela então a próxima vamos lá é oi pessoal pra quem chegou um pouquinho mais tarde só vou recapitular que eu tô no último semestre do curso eu tô estagiando agora então vou falar um pouco das minhas experiências extracurriculares eu comecei na organização estudante um engenho sem fronteiras como a Cris já falou um grupo de alunos né e nós fazemos projetos sociais que buscam usar a engenharia entregar projetos que melhorem a sociedade assim em torno da faculdade então é muito legal porque já é uma organização que dá essa oportunidade de a gente ter uma aplicação de conceitos que a gente vê no curso e não só essa organização né diversos né são mais de 30 então as organizações tem um campo bem vasto assim de do que eles abrangem do que a gente faz então é bem legal isso nessa organização eu fiz parte da comunicação aí eu aprendi a mexer em Photoshop outros softwares de edição de imagem gerenciei um projeto de linha aplicado num hospital também como membro da organização fui presidente da organização durante um ano e como é uma organização muito grande são mais de 60 núcleos espalhados no Brasil foi uma oportunidade muito legal de conversar com várias pessoas de fora trocar experiências fazer aquele benchmark aí esse último ano agora foi o conselho meu último ano de organização então eu fiquei três anos e meio nessa organização eu tive a oportunidade também de participar do simpósio brasileiro de pesquisa operacional a gente fez uma parte da ajuda ali de equipe de apoio e a gente pôde assistir as palestras a gente pôde conversar com os pesquisadores pessoas de fora do país que vieram assistir então foi uma experiência muito legal a partir desse projeto que eu gerenciei de Lean Health Care veio a minha IC com Bolsa Pbic também nesse tema o hospital me convidou para fazer um projeto de melhoria numa outra área isso é em iniciação científica tá em iniciação científica isso e a Bolsa Pbic que é a Bolsa de Iniciação Científica ou seja você ganha para estudar né e para ser acompanhada por um professor tem que fazer relatório tem muita responsabilidade aí para continuar com essa bolsa exatamente tá não é assim ah ganhou a bolsa e só é muito trabalho muita pesquisa é o início da vida de um pesquisador né a iniciação científica tem um processo seletivo né para a gente conseguir essa bolsa inclusive foi com o Paulo Inácio a minha bolsa é então foi um ano bem legal obviamente conheci muita gente do hospital uma troca de experiência muito legal é essa essa iniciação científica né me deu várias oportunidades de ir ainda mais assim para fora da faculdade é o Paulo Inácio apresentou para mim o encontro nacional de engenharia de produção minha pesquisa eu apresentei essa pesquisa também no congresso do encamp publiquei essa pesquisa num num conjunto de num livro né que era formado por um conjunto de pesquisas então foi bem legal foi uma uma forma bem interessante assim de me projetar para fora da faculdade é o meu TCC também foi uma continuação da iniciação científica então tá eu tô nessa linha de melhoria contínua do Lean Health Care de Lean Manufacturing que eu gosto bastante foi bem legal pra mim trabalhar com isso hoje eu estagio na CIMES que é a área de distribuição e interação de energia eu tô dentro da área de cadeia de experimentos mas especificamente voltada em compras para compras internacionais e foi bem legal assim quando eu entrei na empresa me passaram vários cursos diferentes pra fazer e eu já tinha tido contato com os temas dos cursos então assim foi um alívio chegar pra mim na empresa nova o primeiro trabalho nossa eles estão me passando temas que eu já vi então coisas ali dentro da área de cadeia de experimentos de distribuição foi super legal e acho que vale ressaltar também que os alunos têm sempre assim o auxílio das organizações estudantes mesmo que ajudam a gente a fazer visitas nas fábricas acho que o campo organiza isso também o MTE o mercado de trabalho e engenharia então rodas de conversa com empresas palestras com empresa visita então assim é muito legal pra vocês que no andamento do curso já quiserem conhecer lugares diferentes quiserem ter um sei lá um conhecimento maior de algum tema então as organizações ajudam bastante nesse sentido elas dão bastante apoio pra tudo que a gente precisa fazer fora da faculdade então é bem legal perfeito perfeito gente podem enviar perguntas também comentários aí tá da Isabela sobre esses assuntos e vamos escutar a Renata obrigada Isabela se lembrar de mais alguma coisa fica à vontade tá Isabela todos aí gente vamos lembrando e vamos falando se o povo não mandar pergunta a gente vai falando vamos lá Renata bom gente eu tô numa situação muito parecida com a da Isabela também tô no meu último semestre de engenharia e de produção também sou estagiária e eu vou aproveitar pra contar um pouquinho da da minha trajetória ao longo do curso é bom eu entrei em 2016 e no no meu primeiro ano é a gente não sabe muito bem como que funcionam as coisas como que funcionam as organizações então foi um ano que eu aproveitei bastante tipo pra pra fazer esporte pras matérias aí no meu segundo ano né que eu já já vi como como que eram as coisas já tava mais habituada ao ambiente universitário aí eu tive conhecimento do Baja que é a polinha aqui que eu tô usando opa esse lado e e o Baja que é o nome do do veículo que a gente constrói é um veículo off-road que é o veículo pra andar em em estradas com muito declive e aclive e e foi por aí que na organização também que eu acabei me apaixonando pelo curso porque a gente entra né a gente não tem uma ideia muito muito clara e dentro da organização eu fiz parte do do projeto de freios então foi muito legal porque a gente tem as matérias teóricas mecânica física resistência dos materiais e dentro da oficina que minha organização possui uma oficina nos laboratórios da FCA eu pude aplicar um pouco dessa teoria junto com os meus amigos então sem dúvida o Baja foi um diferencial aí sou suspeita de falar que eu amo aquela organização e aí no meu segundo pode falar e o Baja tem alunos de diferentes cursos também né Renata isso a maioria dos que fazem partes é o pessoal da engenharia de produção e engenharia de manufatura mais o pessoal da engenharia de manufatura e a gente também tem pessoas de de ADM porque no no Baja a gente tá dividindo entre a parte de projetos e a parte administrativa eu fui por dois anos da parte de projetos e meio ano da parte financeira e foi muito bom também porque eu aprendi a gente mandar e-mail pra outras empresas pra conseguir desconto conseguir patrocínio então isso já já te te traz um certo um profissionalismo de saber conversar de ter postura diante de ambientes mais sérios assim é você mencionou o seu estágio Renata onde você tá fazendo o estágio mencionei mas eu vou falar de novo é bom também fiz uma uma iniciação científica que foi com uma foi uma liga de de metalurgia do pó que eu pesquisei foi foi muito bom também pra pra ver essa parte de pesquisa que que não é fácil mas a gente e por não ser fácil acredito que aí que a gente aprende muito que me ajudou também no no estágio bom o meu estágio eu entrei no meio do ano passado é uma uma holding japonesa a gente faz papel térmico pra quem não sabe são aqueles papéis de maquininha de cartão papel de de etiqueta de balança de mercado e eu tô na parte de planejamento então eu aplico bastante as coisas que eu aprendi Paulo Inácio me ensinou bastante aí que que eu uso no estágio e é muito bom e eu gostaria de comentar também que é muito legal porque assim que eu entrei na empresa as pessoas querem querem te conhecer aí eu sempre falo faço engenharia de produção na Unicamp e as pessoas ficam nossa que legal que bom que você tá na sua área e isso é é muito bom saber que as empresas enxergam a gente com ótimos olhos e onde a gente vai a gente é muito bem recebido muito legal muito bom gente como pode falar Renata não se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a estágio assim pode perguntar que eu tô nessa área então tá tá afinado isso a Renata e também a Isabela né estão fazendo estágio a Isabela que falou agora então podem mandar e daí a gente vai escutar agora a Andréia e a Stephanie que já são alunas egressas do curso né e elas vão falar sobre a vida profissional mercado de trabalho e daí a gente tem mais algumas perguntas aqui pros professores pergunta da Carol do Nicolas a gente já vai passar pros professores ok a Isabela acabou de colocar aí o link do Faça Unicamp tá gente pra quem quer saber também sobre os cursos da os cursos de graduação da Unicamp enfim como faz pra entrar na Unicamp mas vamos lá conversar com a Andréia e depois com a Stephanie elas vão se apresentar né e e já já falar sobre o que vão falar vamos lá bom gente o pessoal me chamou aqui pra falar um pouquinho de mercado de trabalho então como eu me apresentei no início também já fiz tô meio nostálgica aqui lembrando o pessoal contando ali de todas as organizações até uma saudade assim também já fui parte de todas mas vou focar um pouco mais no final de quando você sai da Unicamp e aí né o que você faz quando você tá no estágio vai pro mercado de trabalho quais são as possibilidades então eu acho que engenharia de produção assim foi um dos motivos que eu escolhi é uma profissão muito coringa assim hoje você sai pro mercado com muitas possibilidades você pode seguir a trajetória lógica e que um pouco das meninas contaram que você é preparado muito bem pra parte mais de gerenciamento mesmo de uma linha de produção a parte logística de fábrica como você pode seguir outros caminhos né então se eu pego assim por exemplo dos meus colegas uma boa parte foi pra indústria uma boa parte tá no mercado financeiro foi pra uma consultoria estratégica então tem muitos caminhos e muitas portas pro engenheiro de produção é uma profissão muito bem vista no mercado muito por conta de como ela te prepara no seu raciocínio lógico ao longo da sua gradação então toda a preparação ali de engenharia mesmo acho que a base de engenharia mas também adicionalmente essa visão de processo essa visão do todo que o engenheiro de produção tem te agrega muito pra carreiras infinitas carreiras eu acho e eu mesma segui quando eu terminei eu queria muito eu tava na dúvida ali se eu iria pra uma parte mais de consultoria ou iria pra indústria acabei entrando na indústria gostei muito então segui uma carreira de inteligência de mercado fiquei ali um pouco mais de 5 anos na P&G então entrei como estagiária terminei a carreira ali na P&G e mudei de empresa mas como gerente então durante e pra conseguir entrar acho que um ponto que eu tava conversando com o pessoal ontem eles pediram até pra comentar um pouquinho aqui pra contar pra vocês de como que é essa entrada né do que que você chega numa entrevista como você se inscreve etc então tudo isso que as meninas e o pessoal tá contando também sobre essas experiências durante a faculdade te ajudam muito na preparação pro mercado de trabalho porque a diferença de quem passa por qualquer tipo de organização aí seja a empresa júnior seja a Bajo seja a MTE todas essas organizações te ajudam com muita bagagem até um lado também um pouco mais prático do que que é engenharia um pouco mais prático do que que é o dia a dia de uma empresa e aí quando você chega numa entrevista de trabalho é muito mais fácil você conseguir contar o que que você contribuiu que projetos você tocou como que foi esse seu trabalho então você se destaca muito versus outros candidatos que talvez não tenham tido as mesmas oportunidades e acho que a SCA e o Engenharia de Produção de Itá também essa oportunidade de ver na prática um pouco né não só no curso que é muito importante mas também na prática dessas entidades de como que é esse dia a dia pra ter muita história pra contar pra entrar lá então acho que o curso te prepara muito bem nessa parte de raciocínio lógico né um pouco mais das hard skills que a gente chama mas a todas as entidades te complementam nessas soft skills que vai ser muito importante de quando você entrar no mercado de trabalho então e aí quando você chega e toma a decisão você é muito importante ter esse tipo de experiência te ajuda muito a saber o que você gosta e não gosta né eu por exemplo quando eu fui me inscrever eu já sabia que mercado financeiro por exemplo era uma coisa que eu não gostava então você começa a testar coisas que você gosta até você seguir né sua carreira no mercado e é muito valorizado tudo isso que você passa e toda a sua experiência sua bagagem ali na faculdade como um todo e uma parte também que eles pediram um pouco para eu contar então eu formei né engenheira de produção e depois eu senti muita necessidade eu queria muito continuar estudando acho que a gente sempre tem que continuar estudando na verdade não tem como parar mas e eu queria muito me especializar um pouco mais especializado então quando eu escolhi a carreira de engenheira de produção eu escolhi muito para abrir meu leque né porque eu sabia que a carreira de engenheira de produção para mim me abriria um leque de possibilidades e ao longo do tempo eu fui afunilando para o caminho que eu achava que fazia sentido para mim então no final eu gostava muito de economia eu estava entre dúvidas se eu prestava engenharia de produção ou economia na época do vestibular e aí eu escolhi engenharia de produção por abrir esse leque e depois eu fui estudei ao longo do curso então fui nos dois cinco anos e aí depois de um ano e meio de formada eu voltei para a faculdade né para fazer uma pós-graduação em economia então eu fui acolhendo aí os conhecimentos você sempre tem essa oportunidade né de fazer o curso de graduação onde você quer começar a estudar mas aí vem outras especializações mestrado, doutorado e você vai se especializando aí numa linha que você goste de trabalhar muito legal Andréia muito legal você disse que você comentou com a gente também que você foi da primeira turma né de engenharia de produção eu fui da segunda turma quando cheguei é chegou na faculdade ainda tinha muito barro né assim a infraestrutura física a gente tem um campus bastante grande né que ainda tem muito para ser feito lá no campus muito espaço para ser ocupado mas enfim hoje a gente já tem aí a faculdade que começou a funcionar em 2009 então são dez anos né de funcionamento a gente já tem uma estrutura um pouquinho mais adiantada né do que quando vocês chegaram mas deve ser interessante para você também escutar a experiência do pessoal todo né e e o você você voltou para fazer uma posse em economia foi na Unicamp mesmo? Não como eu trabalho em São Paulo eu fiquei mesmo em São Paulo para conseguir conciliar né a vida acadêmica até então e o trabalho então eu comecei a fazer uma posse duas vezes na semana à noite aqui na escola de economia da GV mesmo muito legal e bom então depois a gente volta para a Andréia também obrigada Andréia vamos escutar a Stephanie vamos lá Stephanie microfone não está ligado Stephanie liga lá pequenos probleminhas né de live isso mas eu também sou luna egressa né acabei de me formar eu me formei ano passado então está tudo muito fresco ainda na minha cabeça então quando os alunos começam a falar assim a gente entra muito perdido a gente não sabe porque é um mundo muito tem tudo você pode ser tudo você consegue tanto dar aula se você quiser dar aula em um cursinho popular no Colmeia então se tem pessoas aqui na live que precisam de aula que gostariam de entrar na Unicamp tem um cursinho popular que é de graça e são alunos da Unicamp mesmo então qualquer um daqui dá aula para vocês para vocês conseguirem entrar então eu dei aula de geografia para o pessoal que não consegue pagar e você pode como tem muitas organizações você acaba tendo um like muito grande de opções então você já entra na faculdade sabendo que você pode querer qualquer coisa pode fazer qualquer coisa então você tem que se jogar mesmo para entender o que você quer acho que a universidade é uma ponte para você entender o que você quem é você e o que você quer para a sua carreira então você tem que testar então é pesquisa operacional é engenharia é na parte de finanças então se você fala com algum veterano então eu amei estudar na FCA por causa disso por causa dos veteranos eles foram essenciais para eu conseguir me formar porque eles realmente tinham tudo eles conseguiam te ajudar nas matérias mais difíceis eles sabiam quais eram os problemas então a Unicamp eu acho que muito diferente de outras faculdades que são em São Paulo que você cria uma família lá dentro então os professores também acabam com muito contato com você todos os seus amigos você acaba morando com eles estudando de madrugada com eles então é uma coisa que fica para você então você fica guardado e não só estudar enfim fazer todas essas organizações eu acho que fica guardado para você o tempo que você passou na faculdade com seus amigos o tanto que você estudou e se dedicou para conseguir se formar que eu acho que é o principal motivo da gente estar aqui hoje que é o orgulho pela Unicamp e enfim e agradecer aos professores também por colocar a gente onde está também né mas com relação a graduação e o que eu fiz eu acabei no meio termo então como eu entrei em 2014 estava um pouco no começo e agora um pouco da novidade o curso não é tão antigo como por exemplo os da Poli mas ele é recente e a gente consegue modelar ele então os professores eles acabam vendo as novidades e acabam introduzindo isso para a gente então essa parte de pesquisa operacional é uma coisa um diferencial que eu acho que na Poli não seria tão fácil a gente colocar isso dentro da grade a gente conseguir discutir esse tipo de assunto então tem essa facilidade de a gente conseguir discutir com os professores o que é importante para a gente o que faz sentido para a nossa carreira então enfim eu acho que basicamente é isso a Andrea falou muito bem eu só tenho que complementar mesmo a gente pode pode ficar à vontade não, eu ia falar só complementando um pouquinho porque esse sentimento um pouco que ela falou assim acho que não é só a parte acadêmica que é muito importante essa parte de entidade mas realmente a FCA acho que por estar num campus menor versus estar em barão você cria de fato um relacionamento muito diferente com as pessoas então você fica muito próximo seja dos seus colegas de sala seja dos amigos que você faz mas os professores também então é um relacionamento muito diferente acho que vale muito muito a pena criar esse relacionamento e estar perto dessas pessoas hoje são uns amigos que estão comigo até hoje levam para a vida é um carinho muito grande que você acaba criando por estar ali naquela situação no conjunto então muito bom lembrar disso muito bom agora eu pensei também vocês como vocês estão falando aí vocês têm provavelmente um contato com alunos com a colegas que fizeram a graduação com vocês vocês podem comentar também das notícias de outros egressos que vocês têm onde estão esses egressos enfim como é o relacionamento com eles enfim e o que mais vocês gostariam aí e também temos as perguntas gente deixa eu passar algumas perguntas só duas perguntas aqui só para eu não esquecer tá professores olha uma pergunta da Carol como são os intercâmbios e o diploma internacional vejam quem vocês quem de vocês pode responder depois da gente ouvir as meninas de novo e do Nicolas também o Nicolas ele quer saber sobre o certificado de pesquisa operacional em qual semestre é melhor começar e qual semestre limite para começar a buscar esse certificado então notícias de outros egressos meninas o que vocês têm aí dos colegas de vocês gente trabalhando aonde fazendo o que bom eu posso começar então acho que eu vou falar do meu círculo mais próximo assim de amigos mas enfim todo mundo assim segue uma carreira de muito sucesso você vê a minha turma né formada tá todo mundo muito bem as pessoas que eu mais tenho contato são os meus melhores amigos eu tenho muita gente tem duas grandes amigas no BEV então trabalhando tanto na área de logística quanto na área de tecnologia lá tenho amigo em BRF então também na indústria que é Sadi Perdigão né que na área um pouco de trade que é uma área de inteligência ali para vendas para a parte comercial tem o varejo então no BIG que é o antigo Walmart tem fábrica também então só uma das grandes amigas ali também tá na Honda então é um pouco de misturado assim tem uma outra amiga em fundo de investimento então tem muita gente em indústria como eu falei tem muita gente tem gente no mercado financeiro tem gente que foi mais para a fábrica varejo então como eu falei é uma carreira que você é uma profissão que você entra que você tem um leque de oportunidade muito grande para onde você decide sim muito bom muito interessante você já visitou a faculdade já voltou para a faculdade de novo Andréia já veio nos visitar de novo não tem muito tempo que eu não vou a última vez que eu fui na minha formatura foi no final foi no começo de 2016 tem um tempinho então está convidada né gente está convidada para vir visitar o campus hoje inclusive gente eu acho que foi a Stephanie que mencionou o cursinho Colmeia é um cursinho popular então que é perto do nosso campus né ele é assim atravessando uma praça está no cursinho e é uma parceria entre a faculdade e a prefeitura de Limeira e os alunos de todos os cursos da faculdade são que podem concorrer para dar aula nesse cursinho né e já é uma experiência né mais uma experiência que você vai ter no seu currículo de ensino né enfim e vocês são supervisionados pelos professores e isso aumenta muito a nossa relação a relação da faculdade com a própria cidade de Limeira né então isso a gente tem bastante também aqui na faculdade e na cidade Stephanie pode ficar à vontade é obrigada bom para deixar todo mundo tranquilo eu acho que ninguém está desempregado então no meu ano pelo menos eu não conheço ninguém está desempregado todo mundo conseguiu uma vaga de estágio de todo mundo foi efetivado então não tivemos tanto esse problema eu acho que a maioria dos nossos do pessoal do meu ano não teve não teve que passar por cortes assim tão graves por conta do covid tá então existe essa tranquilidade e ainda existem vagas assim para estágio as pessoas podem ficar tranquilas com relação a mercado de trabalho recente né começo de carreira então tá tranquilo com relação a intercâmbio eu acho que eu posso falar um pouquinho porque eu fiz o intercâmbio pela ESEC que é uma organização foi um intercâmbio voluntário então eu fui dar aula de inglês no Egito então existem vários outros países que você pela ESEC você pode conhecer esse país então eu fui dar aula para pessoas que não tinham tanta renda dar um pouco de aula de inglês para eles e eu acho que a André também pode falar do intercâmbio dela e os professores também né eu acho que é uma boa na minha época já não tem mais mas eu participei do Ciências Sem Fronteiras então eu fui fundiado pelo governo mesmo então na época da Dilma e tinham várias bolsas então eles davam bolsas para todo mundo né tinham alguns requisitos que você tinha que ter então limite de dependências né de matérias que você aprovou alguns créditos que você já deveria ter feito e aí eles selecionavam esses alunos e o governo fundiava todo todo o intercâmbio então foi incrível ter participado disso hoje eu sei que tem outras formas né tem outros tipos de bolsa então ainda tem imagino que ainda tem o duplo diploma outras formas de ir mas é uma experiência que eu recomendo demais assim foi a melhor decisão da minha vida ali na graduação foi ter ido como profissional me deixou fluente no inglês então eu fui para a Inglaterra e eu usei demais e eu continuo usando muito o inglês então para mim isso foi muito importante não só isso mas na graduação lá eu tive a chance de fazer matérias que como já está num país desenvolvido como era a Inglaterra então a visão que os professores tinham e a visão de mercado era muito diferente daqui então foi muito interessante ver isso então até citei um exemplo para o pessoal antes foi que teve teve uma matéria de gestão ambiental porque lá na Inglaterra eles são responsáveis por produzir mas também pelo descarte então a forma como eles produzem eles pensam já na engenharia reversa de como que eles vão descartar tudo que é produzido então esse tipo de diferenças que você pega de indústrias foi muito interessante ter participado de tudo isso recomendo demais muito legal muito legal eu posso falar um pouquinho rapidinho por favor por favor Isabela tem um pessoal perguntando sobre o curso assim alguns temas mais específicos eu acho legal falar que às vezes a iniciação científica a gente faz exatamente por conta disso às vezes não cabe ao curso chegar num ponto muito específico muito longe então a gente pega e faz uma iniciação científica para ir ainda mais a fundo no tema que a gente se interessa isso pode ser a gente de engenharia a gente pode fazer iniciação científica com qualquer professor da faculdade não necessariamente precisam ser os professores de engenharia ou um tema de engenharia então eu acho isso bem legal qualquer coisa que a pessoa queira se aprofundar tem a oportunidade de iniciação científica também isso exatamente e a gente pode falar um pouco também mais da grade curricular professores do curso aí citar algumas disciplinas talvez e a gente pode falar dos laboratórios pessoal se vocês lembrarem das visitas técnicas também nós também podemos falar do núcleo geral comum que são o conjunto de disciplinas de caráter humanístico que a gente tem que também é um diferencial na faculdade explicar para o pessoal o que é quais são as vantagens enfim e vários outros assuntos aí que podem que vocês vão lembrando a gente vai comentando tem aqui o Diego professores que ele diz que acho que ele está mais perguntando dos desafios aí da profissão né dos desafios atuais se vocês poderiam falar se o curso tem que ser reformulado ou vai ser reformulado enfim acho que a gente sempre tem segue as mudanças que são enfim determinadas e necessárias aí conforme a carreira vai se modificando né mas ele disse que está perguntando sobre reformulações para atender necessidades de novas tecnologias como inteligência artificial enfim ele falou que tem um receio por conta de reportagens aí e pesquisas que falam enfim que o curso de produção vai deixar de engenharia de produção vai deixar de ser como é hoje o que vocês poderiam comentar sobre isso eu comento aí o Paulo pode complementar também reformular o curso eu acho que não eu acho que a engenharia de produção é engenharia tem a parte básica do curso tem que aprender a fazer conta tem o engenheiro tem que pensar analiticamente passa pelos cálculos passa pelas físicas passa pelas termos de dinâmica pela resistência de materiais passa pelo 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 núcleo de engenharia eu vou chamar matérias do núcleo né core da engenharia então esse é um ponto aí depois vai entrar na área específica da engenharia de produção que são os cursos característicos da engenharia de produção que são várias áreas dentro da engenharia de produção né desde planejamento controle da produção a a parte um pouco mais a matemática aplicada como a pesquisa operacional que aí a inteligência artificial tá bem próximo dessa área outras partes de projetos qualidade ergonomia né engenharia econômica então tudo isso vai fazer parte da da engenharia de produção isso não não dá pra mudar pra descaracterizar o curso o que acontece é uma atualização pra gente pro curso atender as necessidades do mercado nos últimos anos percebemos que o mercado gostaria que o engenheiro programasse um pouco mais então trouxemos um pouco mais de programação pra engenharia de produção então ali na FCR né vários professores praticam um pouco mais de programação nas disciplinas trazer uma abordagem prática que o aluno saiba fazer não é só só um material só só teoria então atualmente existe uma uma discussão que vem a a Ministério da Educação de governo pra pra aproximar um pouco mais a a graduação da sociedade então o qual é a nossa tarefa é atualizar o curso pra atender essas demandas senão a gente fica pra trás e vai ter uma desconexão com o que precisa então recentemente começamos trabalhar na frente de trazer um pouco de extensão como que o aluno vai fazer projetos dentro da engenharia que ele atenda a a necessidade da sociedade mesmo que isso seja de uma maneira modesta pequena mas ele começa a interagir já na sociedade fazendo projetos atendendo né então eu acho que esse é o ponto o ponto não é reformulação do curso é a atualização do curso pra atender as demandas da sociedade né e Cris você comentou sobre uma característica da FCA o núcleo geral comum essa é um diferencial porque temos várias disciplinas né como você mesma disse mais humanística que 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 formam uma parte do engenheiro pra ele saber lidar com questões que não são só matemática só analítica só engenharia então dentro do curso tem uma porção de créditos de horas a aula que ele faz o núcleo geral né comum e o aluno sai com outra cabeça sai né com a cabeça mais aberta com um olhar holístico não só não só engenharia então temos temos isso é a gente já teve o depoimento eu vou pedir pro professor Paulo ver se ele quer complementar né mas a gente já teve depoimentos né professora inclusive em outras lives que essas esses conhecimentos adquiridos no núcleo geral comum com essas disciplinas humanísticas às vezes o pessoal no início do curso não entende muito né vai entrar em engenharia entrou em engenharia uma graduação de engenharia de produção de manufatura e vai estudar uma disciplina que é natureza e sociedade mas depois quando ele chega lá na vida profissional numa entrevista de emprego tem que trabalhar com outras não só com engenheiros mas com pessoas de outras áreas enfim aí ele vai ao longo do curso e conforme vai terminando a graduação entrando na vida profissional que vai entender né e vai perceber na prática a importância também desses conhecimentos que que se referem não só a engenharia mas a engenharia conectada com o mundo né conectada com problemas complexos né da nossa sociedade atualmente então só pra terminar Cris o ponto é formar um cidadão formar um profissional completo né passar pela faculdade e ele sair com a sua profissão e saber também se relacionar né na sociedade no mundo ser ético ter princípios bons princípios e tudo isso a faculdade é um um ambiente rico de exposição pra ele pra ele sair transformado pra melhor então esse é o ponto né obrigado viu Cris se o Paulo quer comentar alguma coisa eu acho que o que o Cleber comentou tá perfeito concordo integralmente com ele eu só complementaria numa lógica de pensar na engenharia de produção na engenharia como um todo né recentemente a gente tem uma nova diretriz curricular nacional que é aquilo que o Cleber comentou que vem uma decisão de conjunto das engenharias que é uma lógica não de reformulação mas de atualização e de repensar algumas coisas né na produção a gente tem algumas características que são importantes porque não é um olhar do engenheiro apenas técnico não é um olhar do engenheiro apenas executor de um programa ou executor de uma decisão de processo de produto em si mas é a integração desse programa desse produto ou do processo na solução de problemas hoje a diretriz que se dá para a engenharia o engenheiro tem que saber resolver o problema então essa lógica de aumentar a programação está perfeita e aí nós temos na FCA dois diferenciais além do núcleo do NGC que forma esse engenheiro o engenheiro mais humanística temos também um núcleo muito forte que discute essa lógica das ciências exatas junto com uma pesquisa operacional dentro da engenharia então isso fortalece esse olhar de programação esse olhar de modelagem matemática esse olhar que desde o primeiro ano lá em cálculo álgebra o aluno já começa a trabalhar com programação e essa atualização de linguagem é importante ele vai entrar em simulação ele vai fazer alguns tipos de exercícios que permitam ele modelar e trabalhar com a lógica da exploração do problema então esse raciocínio lógico até o André comentou ele é parte da formação da engenharia e creio que a engenharia de produção ela não acaba muito pelo contrário eu vejo a engenharia de produção crescendo nesse ambiente porque ele tem um conhecimento técnico e ao mesmo tempo tem um conhecimento integrador dessa solução então eu como engenheiro de produção creio que inverte-se o processo efetivamente ela vai crescer e não desaparecer como alguns até comentam isso inclusive a pauta de discussão e outros cursos de engenharia de produção também isso que é isso obrigado eu só queria adicionar eu fico muito feliz de ouvir eu não sabia não foi programado mas eu não sabia que a FCA estava adaptando para todo esse lado de programação de dados isso é importantíssimo porque no mercado eu não consigo contratar alguém que não tenha mexido com dados hoje em dia é essencial eu mesma mesmo já estando num cargo gerencial eu aprendi na faculdade era ser mais mais hoje eu estou tendo que me virar na SQL aqui tendo que fazer curso para conseguir continuar e é sempre um aprendizado contínuo então feliz que está todo o curso está sendo adaptado para conseguir atender essa demanda que existe muito legal a Renata vai dar um depoimento aqui e depois eu quero que vocês me lembrem a gente respondeu sobre internacionalização e certificado de PO professores já respondeu? acho que não depois a gente volta deixa a Renata comentar depois a gente legal legal por favor Renata o microfone microfone Renata tem que ligar opa perdão bom esse comentário que eu gostaria de fazer é em relação ao que o professor falou em relação a oportunidade que a gente tem de fazer matéria com outros cursos eu por exemplo fiz uma matéria que chama psicologia e aprendizagem aplicada ao esporte foi uma eletiva que me interessou e foi muito gostoso porque eu aprendi a lidar com pessoas que pensam diferente de mim querendo ou não não sei se todo mundo concorda comigo mas parece que a gente na engenharia a gente vai pensando mais ou menos parecido então puxando essas matérias com outros cursos é legal porque você aprende a lidar com diferentes pontos de vista isso é muito bom porque no mercado de trabalho não adianta você saber programar ser muito bom em cálculo se você não sabe se comunicar com o seu chefe com seus colegas de trabalho então essa é uma oportunidade muito bacana que a FCA oferece e as organizações também muito legal Renata ótimo e aí a gente tem vamos falar vamos comentar então sobre e daí tem mais uma pergunta aqui sobre o clube de consultoria novamente não sei se porque a Andréia falou do clube de consultoria mas se alguém lembrar de mais alguma coisa o Andréia também está interessado em saber mais informações sobre as atividades do clube de consultoria da Unicamp em Grimeira eu posso comentar se vocês quiserem rapidinho mas se alguém tiver informações mais atuais eu posso comentar da época que eu pensei anos atrás então vai lá eu tenho eu tenho obrigado o clube de consultoria ele sempre faz divulgações no grupo ele tem até o site se vocês quiserem eu posso depois comentar aqui o site do CCU não só o CCU mas a gente também tem o da FEA tem o da POE que também são os clubes de consultoria e eles fazem todo tem processo tem teste lá para você se você quiser entrar no clube de consultoria eu participei do clube de consultoria e ajudou bastante para conseguir entrar numa consultoria então eles dão todo o suporte eles dão material eles colocam você em contato com pessoas de consultoria que já estão no mercado e se você precisar de algum contato ou de alguém que está hoje no clube de consultoria eu posso te passar o contato depois e o André se você precisar eu posso te passar é só me falar legal e como que a gente acha Stephanie? eu curti o comentário e aí ele pode falar comigo então professora sobre o certificado de IPO e a internacionalização né professor Paulo que vai começar e vai começar e complementar pode ficar à vontade gente pode ser pode ser pode ser bom tá bom a certificação de IPO é uma delas né dentro da FCA nós temos três na área de IPO de materiais e na área de comunicação social na área de ciências humanas especificamente a questão da IPO especificamente também falando é um composto de 24 créditos que o aluno tem que fazer sendo que 12 créditos já estão incorporados na sua formação né se não me engano são simulação IPO 1 pesquisa operacional 1 pesquisa operacional 2 depois ele completa 12 créditos em disciplinas eletivas que normalmente também estão associados com a pós-graduação então isso é um diferencial também que nós temos na Uncamp que é a oportunidade dentro do que a gente chama de PIF né do aluno a partir de determinado estágio estágio desculpe a partir de cada momento que ele completa o curso ele pode também cursar já disciplina de pós-graduação o que faz com que ele quando terminar a graduação já pode ir diretamente para a nossa pós-graduação nós temos um programa de mestrado em engenharia de produção e de manufatura que se combina as duas engenharias que a gente oferece e esse aluno integralizando essas disciplinas eletivas já está fazendo uma parte dessa pós-graduação desses créditos então essa é uma combinação muito interessante que eu sugiro que o aluno comece a fazer esse planejamento antes de fazer as escolhas das suas eletivas nós temos um conjunto de oferecimentos de eletivas que são mais de 12 créditos mas que se classificam em algumas restrições algumas reservas então nós temos alguma disciplina obrigatória do núcleo comum nós temos alguma disciplina obrigatória de alguns códigos então é importante que o aluno chegar próximo do terceiro ano principalmente ele vai fazer as eletivas de conversar com algum professor orientador que possa principalmente do pessoal do centro de pesquisa operacional que possa dar um direcionamento de como ele organiza essas disciplinas ao longo de sua certificação é muito boa a certificação inclusive talvez seja uma das questões que a gente deve discutir sempre que faz aquele núcleo básico de formação do engenheiro e depois ele pode ir para algumas áreas que dão ênfase em algumas características como a gente já falou é uma hoje uma atribuição muito importante na formação do engenheiro de produção acho que o Kleber faz parte do centro de pesquisa operacional pode completar isso também obrigado agora o meu microfone meu microfone que ficou desligado agora gente a gente tem aquela pergunta que veio também para a gente na live de manufatura mas qual que é a diferença entre manufatura e produção fiquem à vontade tantos professores quanto os alunos aí o que vocês quiserem falar para responder para um acho que qual foi o nome do Rafael vamos lá bom comentamos um pouco cada um né Paulo o começo do curso é muito semelhante são disciplinas básicas de engenharia depois em um dado momento a partir do terceiro ano quando começam as disciplinas ficarem diferenciadas a manufatura tem mais disciplinas técnicas na área de manufatura na área de materiais então enquanto que a produção vai para a área mais de produção planejamento e controle da produção de caneta de suprimento gestão de estoques então tem essa essa diferenciação é apesar que os registros né eles são os mesmos as atribuições elas mudam um pouquinho né o que cada um pode fazer mas o a manufatura tem um direcionamento né mas vamos fazer uma engenharia com gestão e a manufatura vamos pensar o que a gente quer produzir né nesse processo o que vai sair no final assim grosso modo sem entrar em muitos detalhes Paulo quer complementar e vocês podem assistir a live de manufatura também que a gente fez na semana passada e comparando aí as duas legal obrigado com certeza eu acho que o Cláudio também colocou muito bem né essa diferença da engenharia de manufatura tem um olhar muito voltado para transformação do produto né tem um foco muito grande também em materiais né que é essa lógica da construção do composto do material e a sua transformação em função de uma característica metal mecânica de plastificação de comportamento ao longo da sua validade incluindo usinagem e outras características a produção ela olha isso um pouco menos intenso e trabalha muito mais de organizar como isso se encaixa dentro de um sequenciamento produtivo então vou colocar isso na máquina 1 na máquina 2 na sua forma de fazer o melhor desempenho qual a produtividade como é que eu trabalho isso na influência da qualidade como é que eu coloco o processo enfim ele enxerga como se integra todo esse processo não unicamente o processo por isso que essa visão mais ampla dele e que olha muito a característica de gestão principalmente na característica econômica no retorno sobre investimento que se dá na decisão por exemplo de fazer próprio subcontratar fornecedores que é uma característica que envolve compras enfim ele amplia essa visão principalmente num olhar mais gerencial da organização maravilha gente estamos aí com uma hora e 26 minutos de conversa estamos aí para os recados finais vamos nos encaminhando para as mensagens finais recapitulando então gente a faculdade de ciências aplicadas a Unicamp fica em Limeira Limeira é próximo de Tiracicaba de Campinas de Rio Claro outras cidades aí na faculdade nós a gente também poderia falar das visitas técnicas né gente e dos laboratórios mencionar algumas disciplinas será que seria acho que talvez seria interessante né falar um pouco da grade curricular apesar que a gente falou aí de algumas danças também que tem conforme a necessidade e os recados finais né gente vão enviando as suas perguntas também finais aí professores recados finais eu posso fazer bom por favor eu faço rapidinho a Unicamp tem um evento chamado UPA Universidade de Portas Abertas é uma oportunidade da comunidade dos estudantes conhecerem os cursos de graduação da Unicamp então esse ano né tá um pouco complicado mas os anos anteriores é é um evento super legal porque os alunos do ensino médio vão né professores e alunos apresentam o curso e tem demonstrações conhece laboratório conhece universidade então se puder participar né o aluno que tiver interesse conhecer a engenharia de produção conhecer a Unicamp se informa né pra saber quando que é a UPA tenta visitar escreve pra gente que que é muito legal é um é uma oportunidade um dia único que se abre assim várias oportunidades normalmente é de fim de semana então eu acho que esse é um recadinho final venha conhecer venha conhecer a Unicamp venha conhecer a FCA sabe a universidade ela não tá ali isolada da sociedade a universidade ela qualquer pessoa a universidade pública aonde nós estamos aonde falamos qualquer pessoa pode ir lá na universidade entrar perguntar como que é vai receber informação vai ser bem recebido não é um ambiente a parte da sociedade não tem cadeado pode chegar perguntar tudo e então assim eu eu queria fazer o convite não se sinta como que eu vou ter acesso a Unicamp a universidade pública vai lá bate lá pergunta como que é sabe manda e-mail agenda as pessoas vão receber porque essa é a nossa tarefa essa é a nossa função né essa é a função da universidade pública né nós trabalhamos junto e para a sociedade né para os alunos né para a comunidade formando as pessoas tá bom Cris mais uma vez eu agradeço a oportunidade foi lindo meninas do menino parabéns a gente fica muito contente de ver o resultado final né vocês bem trabalhando sucesso e é isso que a gente quer né a gente quer para Unicamp para o Brasil para São Paulo para todo mundo obrigado viu Cris muito legal muito legal imagina obrigado a vocês professores e alunos eu acho que a gente tá essa ideia né das lives que vieram com toda força aí na pandemia foi foi uma uma coisa ótima aí que a gente pensou em fazer para divulgar os nossos cursos de graduação porque a gente não teve a UPA né esse ano em 2021 muito provavelmente a gente vai ter a UPA né que daí é uma oportunidade de encontrar mesmo pessoalmente presencialmente né os professores e os alunos e as organizações estudantis e visitar os nossos espaços mas gente é como o professor Kleber falou as portas estão sempre abertas né na Unicamp sempre abertas é chegar bater perguntar vir conversar traz a família para conhecer eu acho que os brasileiros precisam conhecer cada vez mais e muito mais o que é a universidade pública o que faz a universidade pública os professores né funcionários públicos que estão lá construindo a Unicamp né juntamente com os alunos e os funcionários né infelizmente ainda hoje eu tenho gente que quando a gente está trabalhando lá na salinha bate na porta da sala e pergunta quanto é para estudar na Unicamp né quanto é para estudar aqui quanto é o curso de engenharia não é gente não custa nada a gente já paga né com os nossos impostos a sociedade brasileira paga para ter esse nível de excelência da Unicamp né que a gente tem então isso é um patrimônio da sociedade brasileira né e a gente está lá disponível para receber vocês tanto na faculdade de ciências aplicadas como em outras faculdades da Unicamp né é chegar e procurar a gente com os corredores perguntar conversar e marcar para conhecer laboratório marcar para conhecer curso e por isso que a gente está aqui fazendo isso para vocês que a gente acredita muito na universidade pública brasileira e na formação que a gente teve né eu também fui aluna da Unicamp e é e é um orgulho e é um patrimônio nosso mesmo que é inestimável né professor Paulo fica à vontade muito bem também fico feliz em participar dessa live creio que é um bom momento substituindo até algumas atividades presenciais eu lembro que a Unicamp é muito responsável com essa preocupação da aglominação da disseminação dessa desse vírus né que está aparecendo então ela ainda se preocupa em trazer presencialmente para evitar qualquer tipo de oportunidade para que aumente essa doença então nesse momento eu creio que essa adaptação está sendo muito positiva eu fico feliz em reencontrar alguns alunos né que a gente consegue ver com sucesso eu fico feliz dessa oportunidade fico feliz dos caloros compreender essa situação da adaptação mesmo pouco tempo ainda conosco fisicamente consegue verificar essa oportunidade a gente está se integrando com eles permitindo essa possibilidade de ensino enfim eu fico muito feliz dessa oportunidade que existe então todos vocês que vierem serão bem-vindos a gente vai tentar da melhor maneira possível vai fazer vamos acolher e creio que o que está se mostrando hoje é essa grande oportunidade que existe para a gente valorizar isso que a Cristiana acabou de falar nesse incentivo que a sociedade fez de oferecer essa oportunidade de oferecer um centro de excelência em pesquisa e educação que possa formar melhor as pessoas para a sociedade obrigado novamente pela oportunidade e um grande abraço ótimo pessoal querem dar os recados finais Stephanie Andréia Isabela Renata João Giovana Rui fiquem à vontade só me chamar aqui que eu vou colocando vocês na tela eu posso falar eu só queria falar para o pessoal que como as meninas comentaram os veteranos todo mundo que está na faculdade está muito disposto a ajudar e tirar qualquer dúvida dentro de todos esses temas que a gente falou e também acredito que a maioria de nós aqui a gente veio de outra cidade foi para a Limeira quando a gente estava na parte presencial então a gente pode falar sobre isso é só conversar com a gente e outro ponto muito importante que os professores falaram aí um dos pilares da Unicamp é a extensão então a gente está conectado a todo momento com a sociedade do lado de fora a Unicamp oferece cursos para o pessoal da comunidade e as organizações estudantis estão muito conectadas com a comunidade também então isso é super importante eu acho uma coisa super legal que a Unicamp faz e faz a gente se desenvolver muito e também como a Andréia falou é uma coisa que a gente vai falar com certeza na entrevista de emprego porque dá muita bagagem para a gente as pessoas se interessam muito em ouvir então é bem legal maravilha obrigada Isabela eu vou só fechar aqui gente mas é porque eu tive muito orgulho de fazer Unicamp de fazer Engenharia de Produção foi um curso sensacional muito feliz de ver o tanto que o campus cresceu FCA enquanto que o curso continua aí crescendo e atraindo muita gente com certeza não teria escolhido outro curso na minha vida foi importantíssimo e quero ficar à disposição se alguém tiver alguma dúvida aí desde o período que enfim passei ou de mercado de trabalho etc fica à vontade para me procurar Stephanie eu quero agradecer a oportunidade que os professores me deram dentro da faculdade fora que ainda me dão ainda a oportunidade está aparecendo e está distribuindo um pouco desse conhecimento aí que vocês me passaram agradeço se eu não podia não tive a oportunidade de falar pessoalmente eu estou agradecendo agora obrigado professores vocês são essenciais para a gente obrigada Cris e quem se alguém tiver alguma dúvida com relação à organização ou qualquer outro assunto sobre a FCA eu estou disponível pode me chamar no Facebook também obrigado maravilha Rui eu queria agradecer também eu acho que é muito agregador esse tipo de live eu na minha época eu gostaria muito de ter esse tipo de live me agregaria muito ver um aluno que já está formado um aluno que está estagiando que acabou de entrar conhecer os professores também ver os professores conversando sobre o curso porque é uma coisa que geralmente tem no YouTube que tem fácil então eu acredito que esse tipo de live é muito agregador para quem está entrando e faça o SimUnicamp tem uma excelente faculdade uma excelente experiência você vê o brilho do olho da pessoa quando ela começa o final da faculdade porque realmente transforma a sua vida o SimUnicamp realmente transforma a sua vida quando você sai de lá desde o momento que você entra até o momento que você sair dela e é isso queria só agradecer a presença de todo mundo só isso mesmo obrigado maravilha Rui obrigada bom gostaria também de agradecer a oportunidade aos professores obrigada por todo apoio que vocês sempre deram e gostaria de falar também que é muito bom ver que as coisas que a gente aprende a gente usa e não só usa no mercado de trabalho como a gente gosta daquilo que a gente faz então é muito bacana porque são cinco anos sofridos não é fácil mas no fim a gente acaba trabalhando com isso acaba gostando então gente venham para Unicamp venham para a engenharia aproveite essa oportunidade das orgs dos esportes morar fora de casa fazer pesquisa é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria viver assim então muito obrigada a todos obrigada por me convidarem também para compartilhar um pouquinho com vocês e também fico disponível para tirar dúvidas sobre qualquer coisa que for moradia organização o curso fiquem à vontade para me chamar muito obrigada maravilha obrigada Renata Giovana fica à vontade bom eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui é um prazer enorme estar falando um pouco da minha experiência tudo mais agradecer aos professores a Cris todo mundo o pessoal que está assistindo e também falar que fico à disposição para qualquer dúvida que eu quero tirar apesar de não ter uma experiência tão grande assim eu estou livre para qualquer coisa é mais isso obrigada gente pode falar da sua experiência sempre muito legal como como aluna que está começando o curso sempre bom como o Rui falou é uma oportunidade única mesmo que eu acho que ninguém teve ninguém teve daqui nem eu nem os professores nem nenhum de vocês mas a gente está muito feliz enfim de estar oferecendo essa oportunidade para vocês e a gente gosta de falar a gente quer falar a gente realmente dá para ver que enfim é uma divulgação que a gente faz com coração mesmo porque a gente gosta de falar e tem o que falar isso que é importante bom gente então vamos ver alguém mais quer falar aqui eu acho que não e as perguntas a gente cobriu também então é isso aí pessoal vou trocando aqui para o pessoal falar tchau muito obrigada a gente continua aqui no nosso vocês não precisam sair do link vamos continuar aqui para a gente fazer os comentários finais né depois que eu desligar a live aqui beleza então é isso pessoal muito obrigada tchau tchau obrigada de novo deixa eu colocar aqui todo mundo fazer um é isso é isso aí pessoal a gente a gente termina por aqui então e até a próxima ok lembrem que as lives vão ficar gravadas e disponíveis no canal do youtube da FCA tá bom até a próxima pessoal